Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Guilherme da Pizzaria Beneditos e hoje vou compartilhar com vocês a nossa compra da semana lembrando que a mercadoria acabou de chegar, está aqui vou mostrar para vocês, mas antes quero que a Carol mostre a nossa geladeira então as mussarelas de hoje, por exemplo, já estão todas preparadas nós temos mais algumas unidades ali, enfim, já existe algumas unidades de mussarela, presunto, calabresa aqui a gente já tem requeijão, cheddar, cream cheese, um monte de coisa calabresa, presunto, já tudo preparado então assim, a nossa mercadoria atualmente não está sendo para a semana lógico que nós vamos usar parte delas mas nós estamos agora, estamos fazendo estoque para sempre uma semana e meia por quê? Porque eu tive muito problema com entrega então se vier, pode desligar a geladeira, não tem problema a Carol vai dar uma desligada na geladeira para que a gente consiga ter um áudio melhor então se vier ter problema com a entrega, como eu já tive recentemente eu não estou dependendo dela, igual hoje se essa mercadoria não chegasse hoje, não iria atrapalhar nada o nosso funcionamento no último vídeo que eu soltei aqui no canal eu mostrei esse freezer para vocês, estava embalado ainda na realidade o vídeo está sendo gravado tudo no mesmo dia mas no vídeo anterior eu mostrei que nós fizemos esse investimento por algumas causas então se você ainda não viu o vídeo anterior vale a pena dar uma olhada e entender o porquê desse freezer dentro da nossa cozinha para começar, a gente trouxe 5 bisnagas de requeijão tirolês a R$ 36,90 para completar o que nós já tínhamos então deu R$ 184,50 está aqui, 5 bisnagas de requeijão tirolês atualmente eu estou usando a mussarela Quatiguá vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo que nós temos um ranking de 3 mussarelas aqui para a nossa cozinha Quatiguá, Coyote e Italaque a gente já estava um bom tempo com a Coyote porém ela nos últimos dias estava vindo mais molenga estava emprestando um pouco na hora de ralar então nós mudamos para a Quatiguá só que a Quatiguá está um pouquinho mais caro até mesmo que a Italaque então para essa semana a gente resolveu trabalhar novamente com a Italaque a gente gosta muito dessa marca por muito tempo eu trabalhei somente com ela mas teve alguns momentos que ela estava muito cara então por isso que a gente foi para outras opções tão bom quanto na nossa opinião então agora vai ser a Italaque só para que vocês estejam por dentro nós pagamos R$ 28,30 no quilo dela veio uma caixa de 6 peças que deu ao todo R$ 24,240 essa caixa saiu por R$ 685,99 molho de tomate está aqui da marca Bonari a caixa com 6 packs está saindo R$ 56,60 então vem 6 unidades por R$ 56,60 menos de R$ 10,00 aí cada embalagem de molho de tomate que vem 1,7 kg por embalagem molho barbecue o separa que agora nós estamos usando na pizza de costela eu já coloquei aqui no freezer acabei de ligar então esse é o molho barbecue que nós estamos utilizando de 3,5 kg o valor dele vamos compartilhar junto com vocês aqui R$ 37,50 não reparem nesses mosquitinhos a gente já colocou tela na janela inclusive que a vigilância nos pediu mas é tempo chuvoso isso acontece mesmo eu digo que esse mosquitinho não atrapalha em nada desde que você tenha um bom higiene tem boas práticas dentro da sua cozinha isso é um detalhe, atrapalha mas daqui a pouco já dá 6 horas eles somem e a vida segue normalmente então uma lata de milho grande aqui veio milho quero R$ 28,85 então está aqui milho R$ 28,85 esse é o milho que nós estamos utilizando eu já tenho ele no meu estoque também veio apenas para complementar para continuar veio uma caixa de filé de frango da marca Mr. Frango com 18 kg então essa caixa saiu por R$ 269,50 isso já foi lá para dentro para o nosso congelador farinha de trigo pizza anaconda R$ 87,90 o fardo com 25 kg se a Carol filmar lá embaixo vocês vão ver que eu tinha pegado o buquê semana passada peguei dois fardos desse e agora a gente voltou para a anaconda por que eu peguei? peguei porque estava com um preço melhor já trabalhei diversas vezes com a buquê e tive bons resultados mas esse lote aqui não está legal ao meu ver a massa está encolhendo de um dia para o outro está ruim de trabalhar sabe? depois de montada a pizza tem que ficar puxando porque senão você solta no forno na hora que você leva na caixa a pizza está parecendo um brotinho então vou voltar para a anaconda aí começa aquela questão não vale a pena pagar R$ 2,00, R$ 3,00 mais barato e ter uma baita dor de cabeça às vezes você investir num produto de qualidade você ganha muito no dia a dia tá? essa é a farinha de trigo cream cheese a gente trabalha da marca da Nube ele é de 1 kg cada embalagem sai R$ 28,60 peguei só duas porque já temos ali na geladeira como eu mostrei para vocês mas está aqui cream cheese da Nube para quem tem curiosidade em relação a marca se saber se é bom ou não costela bovina para as nossas pizzas de costela nós trabalhamos com essa marca aqui porque é a marca que a PMG tem então essa costela que nós estamos utilizando ela já vem pronta para uso levemente temperada ela sai R$ 46,60 nós pedimos mais 4 pacotinhos também para completar o nosso estoque colorau brasileco cadê ele? tá aqui ó né? colorífico mais conhecido como colorau tá? peso de 1 kg esse é baratinho não tem o porquê ser de uma marca mais cara a PMG tem mais caro e tem mais barato nós pegamos um mediano R$ 13,47 chocolate é forneado é o chocolate que nós usamos para a borda e para a pizza de chocolate é o Harold tá? é aqui o preço da unidade ó para que vocês conseguem enxergar R$ 25,80 pedimos também só uma unidade já tem bastante lá no nosso estoque então só foi para complementar mesmo não passar em branco sempre trabalhar com excesso para que não falte nada tá? calabresa reta seara veio dois pacotes cada pacote a R$ 54,50 né? lembrando que o pacote tem 2,5 kg então se você quiser saber o preço do quilo é só pegar R$ 54,40 divide por 2,5 você vai saber o preço do quilo da calabresa reta essa é a calabresa que nós trabalhamos também aí já há um bom tempo calabresa aí brócolis congelado é o grano né? tá nessa geladeira vou levar para outra aqui ó então a gente já tem um pouco de brócolis aqui ó só para que vocês entendam esse já está pronto para consumo já tem um outro que está lá também e aí chegou mais esse aqui para completar então aí atualmente a gente usa aproximadamente 6 kg de brócolis por semana tá pessoal? bacon todo mundo já sabe que a gente trabalha com bacon paleta free casa tá aqui já falei bastante desse bacon nos vídeos nossos aí de compras até mesmo mostro no vídeo como nós picamos fritamos enfim esse bacon está saindo o quilo dele por R$ 21,60 eu gosto da paleta porque ela tem muito mais carne do que gordura tá? tem um bom preço então dá para se ter um bacon de qualidade com um valor acessível é veio para nós 5,460 kg que representou R$ 117,94 e para finalizar nossa compra pedimos também aí de apoio uma peça de apresuntado todo mundo sabe que a gente trabalha com apresuntado de boa qualidade tá? esse é o importante estamos trabalhando atualmente com a perdigão o peso dele eles não não pesam a unidade embora dá diferença eles vêm de preço cheio representando 3,5 kg sai R$ 60 tá? então esse é o preço o valor dessa mercadoria tá? para repor a semana R$ 1.944,95 então essa é a rotina do nosso delivery lembrando que o nosso distribuidor é a PMG atacadista PMG se você quer comprar deles entra no site vê se atende sua região isso não é propaganda mas a gente indica porque a gente usa pedimos na segunda para chegar na terça e caso precise podemos pedir na quinta-feira para chegar na sexta mas a ideia é sempre pedir no começo da semana e não no final de semana espero que vocês tenham gostado desse vídeo se ainda não é inscrito no canal se inscreva que são mais de 300 vídeos voltados somente para o delivery mostrando na prática no dia a dia como que funciona o nosso delivery espero no próximo vídeo muito obrigado deixe seu like deixe um comentário e até lá tchau 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 tchau